A proposta dessa curadoria é que é um projeto de continuidade e de perspectiva de se inscrever na realidade da cidade e do festival como uma possibilidade que deixe memória, vestígio. A gente não está fazendo um trabalho eventual, é uma construção de uma narrativa também. O que eu gostaria era que tivesse mais mulheres, mulheres negras, bichas, travestis, pretos e pretas, a periferia. Eu acho que a gente ainda consegue muito pouco em relação a isso. Acho que a gente dá passos, mas a gente pode mais. Tchau